Música Seja bem-vindo de volta a nossa minissérie de três episódios. Esse é o último episódio. No episódio número um, explicamos sobre o enredo da escola de samba Salgueiro, do qual gerou muita polêmica. Falamos também sobre os dois primeiros atos deste tipo de ópera de rua. Comissão de frente, ou julgamento. Alegoria 1, Paraíso Vermelho, a exuberante origem da vida. No episódio número dois, falamos sobre os dois atos seguintes. Alegoria 2, a batalha épica do bem contra o mal. Alegoria 3, Sinfonia da Destruição. E nesse episódio, discutiremos sobre o enredo dos últimos atos. Alegoria 4, a barca do renascimento. A revolução que vem das águas. Alegoria 5, Vermelha Paixão é um paraíso delirante. Então, vamos à explicação. Alegoria 4, a barca do renascimento. A revolução que vem das águas. Responsável por conduzir as almas pelo submundo, o velho Caronte se mostra exausto do fardo de despejar no inferno os espíritos sentenciados pelos juízes dos outros. Em um gesto, de excitante loucura, desperta para o canto dos desvalidos. O barqueiro perturba as senhoras e senhoras de bem, juízes da vida alheia que observam a distância. Ao mudar o curso e instaurar a revolução, os excluídos precisam ser os primeiros a encontrar a paz. A notícia de que os descartados irão desfrutar da plena igualdade de direitos se espalha e dá início à grande festa das almas. É dia dos mortos, dos que foram apagados por suas escolhas, seus atos, suas crenças e desejos. Dia de tomarem a frente dos portões do verdadeiro paraíso e sentir o sopro acolhedor do vento fresco da liberdade. Caronte e a barca representam a salvação e o renascimento, uma revolução no pensar sobre igualdade. Os enterrados, levando de seus túmulos para manifestar a luta por direitos e as conquista por uma sociedade justa e inclusiva. A inspiração estética da alegoria vem do Dia de Los Mordos, a tradicional festa mexicana que reconecta com o canto danças e oferendas, o reino dos mortos com o reino dos vivos. Um reencontro entre os queridos dos dois planos, repleto de alegrias e curas. A barca da Revolução de Caronte contará com boias que decoraram o abre-alas do famoso desfile. Peguei um Ita do Norte, um marco na história do acadêmico, do Salgueiro, que representa um momento de alegoria, de glória para a escola. Quinto ato, o Delirante Paraíso Vermelho A chegada ao Delirante Paraíso Vermelho tem ritmo de festa. Os heraldos tocam machinhas e suas trombetas para anunciar a liberdade e a salvação. São Pedro, o momo, é o dono das chaves dessa cidade sem defeitos. Recebe com muito samba no pé cada novo membro do glorioso jardim. Confere ao Deus Baco a responsabilidade pela fartura para que nunca falte comida e bebida na mesa dos habitantes do nosso lar. A alegria não tem fim. Eis que um bumbo anuncia o começo de um grande carnaval. São Zé Pereira inicia a batucada para convidar toda a gente para os festejos. Os anjos querubins, a quem é confiada a guarda do paraíso, surgem como bate-bolas sobrevoando as nuvens e batendo suas bexigas provocando trovões, estouros de felicidades. O paraíso é um grande delírio que contempla cada um em seus desejos e individualidades. Nele, não cabe qualquer julgamento, censura ou exclusão. Cada ser humano enxerga o paraíso aos seus olhos, sem perder de vista o respeito ao direito dos outros. Dentro do coração salguerense, não existe paraíso onde não seja carnaval. A quadra da escola é o lugar que acolhe com o máximo respeito, em quem estabelece seu ambiente de que convive e encontra seus amigos e família. Sua comunidade é plural e essa é a beleza irretocável que o apaixona. E o dia do desfile é quando encontra felicidade plena. Por isso, não restam dúvidas ao reconhecer que, aos olhos encantados do salguerense, o delírio de um paraíso é vermelho e tem todos os ritos do carnaval. Sob essa concepção, o setor apresenta elementos celestiais como figuras carnavalescas. O Zé Pereira, o Rei Momo como santos, os anjos como brincantes bate-bola, as grandes sociedades e os bailes de carnaval retratados. Na alegoria, a velha guarda é a representação máxima das raízes e do encontro com a ancestralidade, configurada por diferentes gerações que atravessam a história da agremiação. Por conseguinte, o Paraíso Vermelho é também uma homenagem ao aniversário de 70 anos do acadêmico do Salgueiro, pelos seus esforços em proporcionar um ambiente receptivo, caloroso e festivo a todos que o frequentam e fazem das suas dependências um lugar seguro e de muita felicidade. Salgueiro, nosso delírio tem vermelha paixão, desce o muro, invoca o povo e promove a inclusão. João, nosso profeta popular que completaria 90 anos em 2023, nos abençoa através de sua linguagem poética, seu olhar para as escolas de samba como veículos de integração e desenvolvimento social através da arte. Embarque no renascer dos nossos valores, nos prazerosos delírios do Paraíso Vermelho. Alegoria 5 Vermelha paixão em um paraíso delirante O reencontro com o Paraíso Vermelho é um verdadeiro delírio. O quinto ato do desfile da Academia do Salgueiro recebe as almas no firmamento ao toque das machinhas. São Pedro, um homo, abriu as portas da cidade paradisíaca e conferiu a Barco a responsabilidade pela fartura, para que não falte alimento aos habitantes do lugar. Eis que São Zé Pereira anunciou com seu tambor furioso que o nosso lar é como os grandes carnavais. Aqui já não existem julgamentos, todos são iguais. Vestem e realizam suas mais doces fantasias. Olham, pois para a alegoria e seu grande coreto central, e avistam 70 anos de histórias, representada pela velha guarda do Salgueiro e suas relíquias antepassadas. O Paraíso do Vermelho, coração salguerense, entendam, não existe se não for carnaval. Foi nas dependências da Academia que elevou seu espírito comunitário e aprendeu a respeitar todos os outros em suas sublimes diferenças. Um toque de amor, razão pela qual, seu gosto, o paraíso se refaz com uma interna noite de folia. O máximo de alegria já experimentada. São, sob as bênçãos de João, o profeta do povo que deu protagonismo aos esfarrapados, os excluídos ganhoares de luxo, que sempre mereceram. A festa da igualdade acende a chama de um novo Big Bang, o prelúdio de uma nova era em que a comunhão e o respeito são as bases da celebração. Consciente de que a noção de paraíso individual, visto que o lugar de perfeição é aquele em cada um, se sinta plenamente realizado. O Salgueiro estabelece o seu paraíso nos 70 anos de sua história. Os desfiles de carnaval, afinal, são momentos de prazer imensurável, mas também são períodos em que a pluralidade é exaltada e a união se afirmar entre os desfinantes. Para finalizarmos, vamos apresentar a tradução da música do enredo da Escola de Samba do Salgueiro deste ano, de 2023. Obrigada por assistir e, por favor, inscreva-se no canal. Até a próxima! Música 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 Música